E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade Opa, como a janela abriu aqui Estamos de volta com mais um episódio de Aurora 4X Bom, vocês se recordam que nós estamos na parte onde nós estamos desenhando novas classes Nós estamos desenhando as classes Fusion Se você olhar aqui a gente já fez algumas Fusion, Amapá, Defensora, Niterói, Fusion Tapajó Mas ainda temos algumas NAPs para fazer a conversão Qual o problema disso? Nós precisamos que os nossos shipyards fiquem prontos O problema é que os nossos shipyards não tem ficado pronto Eles têm demorado um pouquinho Cadê a... A minha trilha aqui Cadê você, rapaz? Bom, se eu falar para vocês que eu estou procurando minha música E elas não aparecem? Vamos botar essa aqui Alto, hein? Bom, pelo menos agora está baixinho Bom, seguinte Primeira coisa Vamos ver aqui, indústria Indústria Comercial Shipyard Está aqui E nós estamos construindo motores Até aí? Beleza Nosso shipyard aqui, ó 115 mil É... 115 mil metros O que acontece? Bom, vamos deixar aqui 115 mil Vamos olhar As novas classes Bom Fusion Amapá 140 mil Estourou a nossa classe Fusion Defensora 115 mil Que ela é uma classe de transporte de tropas 20 batalhões Fusion Niterói 39 mil O que a Niterói faz? Ela... É uma colônia Fusion Paraty Geosurvey Fusion Rio de Janeiro Construtora Fusion Tapajó Freighter 138 mil Mas sabe que boa parte das nossas naves Estão acima do nosso... Acima do nosso mínimo Mínimo de... Na verdade, é Não vou dizer mínimo, né Mas estão acima do nosso... Do nosso... Shipyard E a gente está tendo... Problema de Neutrônium Então, o que eu estou pensando em fazer aqui? É... Se você olhar a nossa mineração aqui Nós só estamos com 12 Automated Mining Deixa eu ver se está saindo aqui Vamos bater no supply aqui 12 Automated Mining Vamos ver o que que Automated Mining usa Durânium e Cor... Cor... Corúdio Bom, o que eu acho que a gente pode fazer? Vamos... Vamos... Apesar que ainda... Nós estamos com um problema Production Mining Proxion Prime O nosso shortage aqui não é de Durânium Tá, então vamos fazer o seguinte Vamos inverter um pouco as coisas aqui Na verdade, vamos tirar um pouco Vamos deixar 20% só E Automated Mining Vamos botar esses 20% do restante Para rodar aqui Vamos construir Automated Mines É importante Na verdade, vamos fazer diferente ainda Vamos botar 20% de motor Porque ainda vai demorar um pouco mais E vamos botar 40% de Automated Mining Será que está sobrando 60% aqui? Então vamos botar 60% de Automated Mining Aí, ó Beleza Por quê? Porque aí eu estou fazendo o seguinte, ó Tá vendo? Já mandei Automated Mining para Gipsy Que tem Neutrônio Ó, produção Mandei para 1997 aqui Que também tem o Neutrônio E uma produção E mandei para Mercúrio Que tem muito Neutrônio Então... Demanda de Neutrônio aqui É 40% Tem o Mass Driver Que está faltando aqui, né? Em Mercúrio Mas com essa situação Já está guardando aqui Vai estocando, né? Estoca um pouquinho aqui Aqui não estoca Porque ele manda Aqui é StockPile Plus Production Anual Production StockPile 0 Isso é o que a gente tem que ver, ó StockPile 0 StockPile 8 Vamos ver se eu vou fazer aqui agora Bom, aí não tem muito o que fazer A gente tem que aguardar No nosso sistema aqui de Ross 47 Nós basicamente encontramos tudo o que tinha Ó, a Liberal está aqui Mas não tem mais o que fazer para a Liberal A não ser pular nesse Jump 2 Só que quem tem que ter medo, né? Se eu pular aqui Eu posso spawnar Um sistema alienígena Que pode vir para cima da gente Rizão tem condições de se defender? Off Course Nota Entendeu? Isso é bom para a gente? Claro que não A gente não tem como se defender Então o que eu vou fazer? Vamos dar uma olhada Aqui Na nossa classe Nós temos a classe Pará Que é a Command Cruiser Então Deixa eu ver se o motor Comercial Ficou pronto já o motor O motor militar O motor militar Vamos vir aqui Na verdade aqui no design Classe São Paulo não Classe Pará Vamos vir aqui em Viltek Ó o range máximo desses motores Desses sensores Mísseis Detect on Strange 5 milhares de quilômetros Resolution 1 Isso é bem lichoso isso aqui, né? Deixar esse nosso obsoleto CBM Load Control Obsoleto Isso aqui O obsoleto Bom, se a gente olhar aqui Esse cara que é size 26 Isso aqui é missile control Beleza Esses caras tem um size grande Pegam um range legal Esse míssel aqui Você pega um range de 490 milhões Mas aí que tem o que? Você pode ter um sensor Com um range bacana Uma nave Porque, por exemplo A nave nossa aqui A Command Cruiser Ela é pra ela ter os sensores Ela habilitar Pra os mísseis A 400 e poucos quilômetros Atacarem Então o que a gente vai fazer? Porque se a gente olhar aqui A nossa classe Pampeiro Você vai olhar Você vai perceber Que ela não tem sensor Não, a Pampeiro não tem sensor Ó Ela não tem sensor Ela tem só sensor de mísseis Ou seja, outra nave Alguma outra coisa Tem que locar pra ela Tem que entender Ela consegue locar no target Mas o target Pra ser identificado Tem que ser identificado Por outra nave Que é o papel da Pará Então vamos vir aqui no design E ver aqui da Pará Ela tem shield pra caramba Ela tanca Ela tem 30 mil tonalas A bicha tanca Tanca mesmo E ela tem Sete mísseis Seis chips Meu, isso aqui bate Muito Bate pra caramba Tanca pra caramba Pra que uma nave cara Mas sabe que Se a gente for ver Essa Pumano de Chip aqui A Pará Tem 30 toneladas Vamos ver a Pampeiro Tem 17, ó Dois anos pra fazer a Pampeiro E a Pará Dois anos e meio É, eu não tô vendo muita diferença Em tempo Só em tamanho e custo De manutenção Magazine do 24 Cadê? A gente colocou magazines aqui Magazine tem Dois magazines aqui Bom, aparentemente Bem, ela tem os sensores Bridge, flag bridge Porque ela é uma flagship Bom, aqui a gente Ela tá com dois motores A Ion Drive E tá rodando a 178 Vamos remover esses dois motores Vamos renomear a classe Pará Pra Fusion Pará E vamos botar Pra ver aqui Aqui, ó 750p interno Fusion Drive Essa aqui é militar Comercial vem escrito comercial A militar não vem escrito nada Então Um motor Já tá mandando a gente É dos 1.286 Vamos ver aqui o componente Não, os motores não são nem metade Nada da nave Ó 4% O que significa que eu posso botar Mais um motor aqui 2.442 Ótimo Esporte e indústria Field Bom, a gente não tem ECCM Que é coisa nova Vamos botar Vamos botar esse outro ECCM aqui Deixa eu ver se eu consigo Botar mais um 5 ECCM 5 ECCM ECCM Ele vai tentar dar ECCM nos caras E esse ECCM Ele vai tentar bloquear Ele vai tentar Se proteger de ECCM inimigo Active Sensor 5 mil toneladas 256 km Ou é os sensores que a gente tem aqui É os sensores que nós temos aqui São ruins Vou apagar esses sensores aqui Bom O range 256 km Crew Crew Bom Esse range aqui 316 km Ah, cadê? Vi o TEC Esse cara aqui Fleet Resolution Vamos ver Eu não consigo botar em toneladas Bom Resolução 160 Acho que é 5 toneladas Não Na verdade é que é Resolução 100 Até mais que 5 toneladas Bom Acho que o esquema Acho que o esquema aqui É essa primeira aqui 240 toneladas Esse sensor Eu não lembro qual é o sensor Esse sensor aqui 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 o sensor Deixa eu ver Isso é uma merda sendo marcado direito Ele não fica marcando Bom Active Sensor 5 mil toneladas Acho que o esquema É 2.500 toneladas Aí você pega qualquer coisa É, acho que eu vou desenhar novos sensores E vou desenhar E vou escrever o nome desses sensores melhor Hard name level 0 Deixa eu botar 1 É, melhorou Search Sensor Tá Bom, e aqui ele tá dizendo Objetos De 2.500 Saquei 9 milhões de quilômetros Vamos botar em toneladas Tamanho do sensor 50 toneladas E ele tá dizendo Que objetos De 2.500 toneladas Ou maior A 9 milhões e 500 mil metros Bom, se a gente for aumentando 144 milhões de toneladas 244 milhões Bom, 400 milhões de metros É um sensor É um sensor de 2.000 toneladas É pesado E caro Porque a gente pode ir até 50 É Tamanho do sensor 2.500 toneladas Deixa eu precisar chegar nela aqui pro lado Vamos botar aqui no design Do Fusion Fusion Pará Bom, 2.500 toneladas Aqui não é muita coisa O nosso míssil Você vê na O range 493 milhões Será que O míssil em si Vamos ver Vai a 342 milhões De quilômetros Esse é anti-ship Mísseis E esse aqui também É anti-ship Mas tá focado em Menor Aqui ele vai 16.000 km por segundo 12.500 km por segundo Bom Eu acho Galera Que Mesmo esse esquema Desse sensor Seja Sanche de destruição De eletrônico 70% Porém que você não consegue Olhar O sensor Depois Com detalhes E ver a informação dele Sensitivity A 800 De força É Tá um sensor bom Hein Mas 10.000 RP De desenvolvimento Desse sensor Vai demorar um tempo Bom Deixa eu fazer Uma coisa diferente Se eu botar Outro sensor Botar outro sensor Esse aqui Né 2.500 toneladas É É Vou botar esse outro sensor Não aumenta o range Eu não vou tocar com dois sensores Mas Só Nosso míssil vai atacar A 200 e poucos milhós de quilômetros Mas a gente não 256 240 256 Vamos ficar com três sensores Aqui ECM Esse ECM Legal Ah Vamos ver aqui Viu tech novamente Vamos ver Shield Shield Beta É o importante Shield absorption A gente não tem Thermal sensors A gente não tem Thermal sensors 150 milhões de quilômetros Bairos Thermal sensors Bom Esses passivos A gente tem Um não Refresh tech Refresh tech Refresh tech E E E Deployment Desse cara não precisa ser de 12 meses Que a gente tá colocando 12 meses Em tudo né Ahm Dois fusion drive Um pau da porra Dez shields Oito New armor Composite armor Que é o último Vamos botar aqui Dez New armor Não estamos pulando ainda De 29 mil toneladas Ahm Uma nave Coisa linda Mesmo ela sendo Marcada como Flagship Eu posso colocar Várias delas No field Que não vai ter problema Manutenção De um ano Tá aqui MSP 1493 Máximo 1000 E pouco Chance De possibilidade De dar problema 533% Tá louco Uma intensa Storage bay Não Engineering space Vamos botar 10 aqui 20 30 Nossa 160% De chance De dar problema Bom Eu vou ter que fazer isso Não dá Vou aumentar a tonelada Dela Uns 40 toneladas Aqui Mas baixar Pra 76% Eu não sei se isso Que eu estou fazendo É correto Sinceramente Tem 19 mil De manutenção Mas Eu acho complicado Você ficar com Com a nave Com 170 Engineering Spaces 40 toneladas Engineering space Custa 21% Da manutenção Pesado 8500 toneladas Só de engineering Mas assim Você ter uma nave Que dá 500% De chance De dar problema Ou seja Você vai ter Problemas 5 vezes no ano Assim Vamos fazer um teste Com ela Desse jeito E Vamos ver O que a gente O que a gente faz O que a gente Consegue Com isso aqui Tá Bom Aqui tem 40 toneladas Vamos olhar Nosso shipyard Aqui Tem algum shipyard De 40 toneladas Tem esse aqui Guedes Embaixo Vamos dar um Retool Fusion Parar Tá aqui Command chip CC Tá vendo Command cruiser Né Fusion Parar Passar aqui Pra outra Só pra me ter certeza Que eu não tô fazendo Merda Fusion Parar Command cruiser Ótimo Deixa eu ver Deixa eu ver se Tá Eu já tenho Que carregar Aqui Né Bom Vamos vir Capacidade Capacidade requerida 90 90 Magazine Capacidade 2 Capacidade 60 Magazines Onde que eu vejo A quantidade Que eu posso ter Ah tá Capacidade requerida 90 Capacidade Disponível 144 Bom Peraí Que Capacidade Disponível 234 Vou botar Mais umas Magazines Aqui Acho que eu vejo Os magazines Aqui 41 mil Toneladas Beleza Capacidade 414 Tá Então vamos Botar 10 Aqui 10 Aqui 10 Aqui 10 Aqui 10 Ah que legal Ok Ok 20 Vamos lá Vamos por mais Acho que 20 Mísseis Assim Normal Acho que Tá pesado Já 1 1 2 3 4 5 Vamos ver Se eu consigo botar Mais aqui Mais 1 2 3 4 5 E antes Mísseis Eu vou botar Um pouquinho mais Opa Perfeito Aí ó 411 411 De Required Disponível 3 Beleza Esse aqui A gente não vai usar Ó o tamanho O range Do míssel Warhead ECM não tem Radiação Sensores É uns mísseis Mais fraquinhos Esse aqui Mas tudo bem Não tem problema Isso vai ser suficiente Pra gente Sabia que eu tava esquecendo Alguma coisa Ainda bem que eu não mandei construir É importante você revisar 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 Sorte Component Scroll Ah legal Beleza Bom Vamos ver Eu acho que essas Command Ships A gente já pode usar Um nome aqui Vamos ver se a gente consegue Fast Attack Craft Porque essas Command Ships Aqui elas são quase Que Battleships Entendeu Quase que Battleships Eu não sei se a gente vai encontrar Destroyers Quartz Destroyers Minesweepers Amphibios Capital Ships Cruisers Royal Navy Cruisers Vamos botar Royal Navy Cruisers É vamos Elegível Classes If this is primary class For a ship Carvalho Ismael 5 Comod Cruisers Ok Refit Close From Não Beleza Ship na classe Não temos ninguém Component Ford Nance Aí a gente tava esquecendo A munição Ok A velocidade baixou Por causa do peso De alguma coisa Que a gente colocou Vamos dar uma olhada Aqui de novo No nosso Shipyard 41.600 É se eu botar Auto motor Tenho certeza Que vai passar Olha lá 42.550 O range Nosso já é curtinho Já dessa nave 3 bilhões De quilômetros Só Vai defender O sistema Vai pra 2.600 Quilômetros Só que Aumenta de novo A manutenção 41.600 Vamos reduzir um pouco De engenharia Se a gente consegue A gente consegue Baixar mil Não Opa Reduzir a engenharia Quarenta e um mil Quarenta e um mil Vamos ver Cinco aqui Quarenta e um mil Seiscentos e cinquenta Preciso botar Bridge Que eu removi Eu removi a Flagship Também A Flag Bridge Command Staff Aqui Não Wind Cruiser Bridge Vamos ver se a gente Tem um Heavy Cruiser Aqui Heavy Cruiser Vamos manter Esse cara Como um Heavy Cruiser É Foda-se Heavy Cruiser Vamos tirar A rola de Command Ship Dele Vamos deixar Ele como Heavy Cruiser Mandar ele pro pau Mesmo Vai arrebentar Vamos ver O que mais Que eu preciso Fazer aqui Ficar de olho Né Oitenta e cinco por cento Dois mil Sete e um quilômetros Está excelente Bridget Bom Acho que agora Está aqui Carvalho Royal Não vamos exigir Não vamos exigir Nada muito alto Está aqui O Capitão de Fragata Já está bom O mínimo Porque não adianta A gente tem uns caras maiores Porque a gente não tem gente Para isso Tá Beleza Uma coisa interessante É que na terra Especificamente na terra A gente consegue Trinta e nove mil E duzentos Então Nós precisamos Ir aqui na indústria E Maintense Facility Precisa trocar de lugar Com alguma coisa Os motores aqui Por exemplo Vamos baixar o motor E botar o Maintense Facility Porque a gente precisa Do Maintense Facility Motor A gente já deve estar Com alguns Né Ó A gente tem esse Trezentos EP Aqui Bosta Trinta e cinco EP Interno Fusion Drive Hum Mas a gente não tem Nenhum motor Comercial Desse De 750 Tá Vamos fazer um motor Desse Antes de mandar Para Chip Components Vamos fazer dez motores Desse A cem por cento Aí a cem por cento Porque é o que a gente Precisa nesse momento Porque fazer no Chip Ard O motor É ruim É melhor você fazer Aqui o motor Fazer os componentes Aqui Que sai mais barato Do que você fazer Os componentes Lá Deixa eu ver se a gente Tem outros componentes Active Sensors PDC Não A gente não tem Tem alguns componentes Velhos aqui Que a gente vai ter que mudar Então aqui Vou botar Bom A gente tá falando De Vou botar dez Desse Sensor aqui Dez Sensores Desse Dez Sensores Desse Dez Sensores Desse Dez Aqui Dez Aqui Dez Aqui Dez Aqui Bom, achou que... Deixa eu ver se a gente tem o lance dos mísseis mesmo. Missile Fire Control. 10 aqui. 10 aqui. Missile Launcher eu já botei? Não. Ok. Ok. Ok, vamos. Vamos subir esses caras aqui. Pelo menos a gente... Vai ter uma... Uma quantidade boa. E vai sair muito rápido o navio do Shipyard. Ae. Esses missiles Fire Control tem que... Tem que construir todos os componentes. Se você ver depois que não vai usar, você dá um desassembly. Não tem problema. Ótimo. Vamos ver como é que a gente tá de míssel. Ah, tem bastante míssel. 1.300 aqui. Tem bastante. Sei que a gente passou o episódio inteiro e não fez nenhum play aqui, né? Você vê? Já estamos com 30 minutos e não fizemos nada disso. Bom. A... 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 A X-Liberal. A X-Liberal MK2. Pula pro sol. Pula pra terra, na verdade. 7. Vai pro sol. Vai pra terra aqui. Terra. E move pra terra e fica aí. Fica por aí. Moral 100%. Cru. Moffs. Beleza. Fica aqui que... Não é que a gente tá bem de combustível, né? Não remove. Vai pra terra. Pula pra terra. Vai pra Procyon. Pula pra Procyon. Excluded Surveyor Location. Gravitacional Surveyor. Aí ó. Beleza. Aí depois você... Vai pro sol. E... Move pra terra. Perfeito. Agora vamos dar só uma recapitulada aqui. Antes de a gente dar o... O play. Interessante, né? Que às vezes você passa o episódio inteiro só fazendo design de nada e um monte de coisa. Olha a capital nossa aqui. É terra. 1.480 habitantes. 1.480 habitantes. Olha a lua. Já tá com 629 milhões. Tem mais que Marte. Ganymede já tá com 15 mil. Agora em compensação, olha isso aqui, né? 31 mil de infraestrutura indo pra lá. Muita coisa, né? Proxion Prime. Dando supply de infraestrutura porque ele também não precisa. Vamos vir na indústria aqui de Proxion Prime. Cancela isso aqui que você não precisa mais disso. Mine. 100% da sua capacidade em mineração. 100. Por que mining? Porque ele tem gente. Então não precisa não usar isso. Então vai fazer mineração. Enche essa porra de mina. 450. Porque tem 102 minas. 1 rest penalty. Nossa. Olha a política. Estability aqui. Não tem ground unit aqui? Tem. Mas não tá sendo suficiente. Tá. Beleza. Então já sei o que eu vou fazer. Elite de tropas. Terra. Load. Load. Mobile. Mobile. Proxion Jump. Proxion Prime. Unload. Outground. Beleza. Ok. Fecha aqui. Vamos dar uns 5 dias. Geosurotic Survey Complete. Em. Hum. Do nosso Believe and Mirror. Eu não falo de Geosurotic Survey. Onde que foi isso aqui? Onde? Gipsy ou Vesta. Gipsy ou Vesta. Algum desses aqui, né? Vamos ver se foi Gipsy ou Vesta. Vesta. Time. É Vesta. Remove o time. Beleza. Mineral Shortage. Mineral Shortage Improxion. De. Duraneum. Belezíssimo. Sem problema algum. Vamos ver aqui. Improxion. Ele chegou a construir alguma minha, né? Pelo menos. Construiu. Cada vez mais ele vai dando. Ele vai reclamando. Mas ele vai construindo. Então. Tanto faz. Olha isso aqui que legal. Olha como é que tá. De Freighter. Jogando de Proxion Prime para Proxion Beta. E. Proxion Beta. Olha como é que tá Proxion Beta já. Já tá com menos 29 graus. Acho que dá pra gente. Menos 26. Eu tava. A gente aguardou alguma coisa pra fazer agora a nossa nave? Não, né? Terra. Mining. Mineship Yard. Bom. Retro. Fusion Niterói. Pará. Ó. Pará já não tá podendo porque passou. 41.600. Tá que merda. Fusion Pará. 41.650. Filha de uma puta. Vamos tirar um daqui. 41.550. Beleza. Agora sim. Manage Ship Yard. Guedes e Baracho. Retro. Pará. Set Activity. Olha lá. Neutronium. Que a gente não tem. Isso que é a nossa indústria aqui. Ah. Entendi. Cacete. Ah não. Mas eu mandei fazer só o Retool, né? Não tem problema. Eu confundi aqui. Visual Location. Tá aqui ó. Os motores já estão acabando. Terminando esses motores. Já vai cair por esses sensores. Aí assim que a gente terminar a construção desses entes. Já vai ter feito o Retool do outro lado. E aí boa. Vamos acompanhar aqui. Proxion Prime. Olha ele aqui. Não tá dando. Short. A gente tá de boa. Rest Increasing. Ok. Produção. Ela terminou a produção dos motores. Agora começou a produção dos sensores. Tá bom? 23 graus. Eu acho que já deu pra baixar pra 20 já. Olha lá. Tá indo muito rápido. Research completes. Research. Pegou um laboratório sobrando. As luas nossas de Lalandria também estão evoluindo. Ross também. Nossa população do Império do Novo Horizonte. Tá. Ficando bruto, hein? Olha. 2 bilhões já aqui na Terra. No Sol. No Sistema Solar. No Proxion Prime de novo. Vamos lá. Mas. A gente tá fazendo um ponto de atmosfera por ano. É muita coisa. Mineral Shortage. Ok. Mineral Shortage. Ok. Research Start. Officer. Tá. Menos 18. Vamos encerrar esse episódio com pelo menos... Menos 15. Rest Increasing. Menos 12. Mineral Exaurido. Mineral Exaurido. A Colônia de Quipse. De Colúndio foi pro saco. Vamos aumentar pro lado. Aqui nada muito... Passar mais tempo e já vai ter baixado aqui. Ó. Menos 10. Beleza. Agora vamos botar oxigênio. Vamos ver. Aí baixou pra menos 9. 3%. 3%. Atmosfera 0.1. A Research tá indo bem. Um Resting. Mineral. Esse lance de um Resting tá começando a ficar interessante, né? Trinta dias. 0.4. 9.44. É. E você vê que a temperatura vai baixando. Acho que a gente encerra esse episódio com... Com a... O involvement aqui do Proxion Beta. Pronto. Vamos ver. Mining Colony. Mining Bolivability. Ó. Fleet de Tropas completa. Vamos ver. Prime. Crown Units. Tá aqui. Doze Mobile. Doze de Defesa. Vamos ver como vai estar o Suá. Aqui. Dezesseis pontos. Vamos dar trinta aqui. Vamos ver se vai aumentar. Ó. Aumentou. Aí ó. É a polícia sentando a borracha no pessoal. Agora eu vou aumentar isso aqui. Quase um milhão. Dez mil hubs. Treze por cento. Tá vendo? A atmosfera tá muito rápida. Um ponto de atmosfera por ano. Daqui a pouquinho já fica pronta. Deixa eu... Passou um All Minerals ali. Deixa eu dar uma olhada. Que isso é importante. No dia de ontem. É... Manutenção. Problema. Beleza. Deu problema no sensor. Mas já foi resolvido. All Minerals Exhausted. Temple. Não. Aquela Temple Tuntum. Já foi pro saco. A mina. A gente tem ela aqui, né? Nem Temple Tuntum. Não tem mais nenhum minério. Destino de colonos. Mas... Tem que ser underground. Infra-structury. E underground. Muito caro. Não é necessidade de a gente... Arraxar a cabeça por underground. Laboratórios inativos. Research. 20 e poucos laboratórios. Ó. Ficou pronto o lance do genoma. Isso aqui é legal, né? Você pode criar uma raça. Que você muda o sequenciamento do genoma. E... Isso vai fazer com que, por exemplo, a raça seja mais disponível, por exemplo, a temperatura. Então você pode... Ó. A quantidade de temperatura de tolerância. Interessante isso aqui, né? Se a gente quiser mexer, por exemplo. Criar uma raça que é altamente tolerante ao frio. E é altamente tolerante ao calor, por exemplo. Então você ia reduzir muito a colonização. Mas acho que não tá na hora da gente fazer isso. Um monte de coisa aqui já pra ser feita. Nessa linha de... Ok. Vamos ver a linha de logística. Bom. Vamos fazer brigada. Pra gente poder criar uma estrutura de headquarters. Isso aqui é muito importante. Quando a gente começar a ter muita tropa. Você move logo a... Você move o headquarters. Então vamos pegar esse cara aqui. Vamos no page. É... É... Onde é? 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 Ah, cadê? Cancela aqui. Aí vai voltar todos os outros. Remove, 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 remove. Bom, vamos fazer só brigada por enquanto e a gente vê depois se a gente faz alguma outra coisa no meio do caminho. Vamos botar lá, vamos lá, vamos lá. Vou terminar a colonização aqui e a gente encerra esse episódio, galera. Ó, 20%. Loading problem. Ah, não tava tendo problema pra fazer um carregamento de automated mining. É, tô bem. Ó, ainda não. Nosso oxigênio tá em 18%. Vamos ver pra quanto ele vai agora. 20%. Vamos ver? Ainda não. Por que ainda não? Porque tem que estar pelo menos 1% de atmosfera de oxigênio. Mineral shortage. Ah, construção. Proxion tá com problema de construção. Vamos dar mais 30 dias aqui. Acho que agora vai dar 1 aqui. Ainda não deu 1% de atmosfera. Vamos lá, mais 30 dias. Agora acho que vai. 1% de atmosfera. Olha lá, zerou. Proxion Beta agora tem condições de receber totalmente a população da Terra. A população de humanos sem a necessidade agora de qualquer infraestrutura. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente tá com 11.870. Sevilha. Infraestrutura. Supply. 11.870. ADD Contrato. Bom, supply aqui, ó. Nossa Proxion. 539 de infraestrutura. 539 de infraestrutura. Em. Aqui. Supply. Beleza. Já estamos com dois planetas colonizados. A gente precisa vir aqui, é claro. E parar o Terraforming. Se não, caga. Caga a bagaça. Bom, e já que nós estamos com a fleet aqui nesse sistema. A gente vai encerrar esse episódio. É isso aí, galera. Valeu, grande abraço e até mais. E aí